Deixa ela vir, deixa ela vir Ó menino como tá, os moleque admira, as novinha te ama Tá diva e quitado os novos, no fundo dourado e a pulseira branca Minha coroa tá firmando, aproveita mamãe que sua vida foi dura Ó seu filho de navona, tumultuando igual montanha russa Pode vir recarque bruto, se na paga saca fogo de novo Manda o menor buscar o break, o chefe do chefe que é chapalcão Tá de pateque Felipe, tá rico, mas já foi pôr Taca silicone nela, aplica que fica top Tem mulher atrás mulher, e uma se veste pra outra Ô moça, ô moça, nós tá com plaquete cem E elas gozam leite moça Ô moça, ô moça, nós tá com plaquete cem E elas gozam leite moça Deixa ela vir, deixa ela vir Ó menino como tá, os moleque admira, as novinha te ama Tá diva e quitado os novos, no fundo dourado e a pulseira branca Minha coroa tá firmando, aproveita mamãe que sua vida foi dura Ó seu filho de navona, tumultuando igual montanha russa Pode vir recarque bruto, se na paga saca fogo de novo Manda o menor buscar o break, o chefe do chefe que é chapalcão Tá de pateque Felipe, tá rico, mas já foi pôr Taca silicone nela, aplica que fica a troca Tem mulher atrás mulher, e uma se veste pra outra Ô moça, ô moça, nós tá com plaquete cem E elas gozam leite moça Ô moça, ô moça, nós tá com plaquete cem E elas gozam leite moça Ô moça, ô moça, nós tá com plaquete sem E elas gozam leite, moça Ô moça, ô moça, nós tá com plaquete sem E elas gozam leite, moça Deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, deixa ela vir